Belly Gibb, seus irmãos gêmeos Robin e Maurice e sua irmã Leslie nasceram na ilha de Maine, antes de se mudarem para Manchester na Inglaterra onde mais tarde nasceria seu irmão mais novo Andy. Seu pai Hugh era baterista e sua mãe Barbara Gibb, uma cantora. A infância de Belly teve alguns episódios notórios contados pelo cantor, como um acidente que ocorreu quando ele tinha por volta de dois anos. Ele derrubou um bule de chá fervendo sobre si, foi levado às pressas ao hospital e ficou internado por dois anos até se recuperar, pois por conta dos poucos recursos médicos da época teve gangrena em suas queimaduras. Atualmente ele diz que tem as cicatrizes mas não tem nenhuma recordação do tempo que passou no hospital. Outro incidente do qual ele contou pela primeira vez em uma entrevista em 2017, foi que aos quatro anos de idade ele quase foi molestado por um homem, e diz que apesar de não ter sido tocado, outras coisas aconteceram com ele e com outras crianças. O criminoso foi preso, Belly diz que se recorda vividamente do ocorrido, inclusive de ter sido ouvido pela polícia a respeito dos fatos mesmo com a pouca idade. A família passava por sérias dificuldades financeiras e seus pais focados em sustentar a casa, não tinham controle sobre os irmãos que em sua juventude eram delinquentes, Robin era um piromaníaco e Belly praticava furtos de pequeno valor que o levaram a uma sentença de dois anos em liberdade condicional. Suas ações ficaram tão fora de controle que depois de várias visitas da polícia local, um policial foi à sua casa e alertou que se continuassem, seus filhos acabariam em um reformatório ou na cadeia, e deu a sugestão onde que eles se mudassem para a Austrália e assim foi feito. A família se mudou para Redcliffe na Austrália em 1958.Belly conta do momento em que ele e seus irmãos decidiram pela mudança de vida já no País Novo, depois de terem saído de o mercado carregando consigo canivetes furtados, o cantor levou seus irmãos gêmeos até o cais e eles decidiram naquele momento jogando seus canivetes fora que ou viveriam uma vida de crime ou uma vida na música. A decisão dos jovens, mais tarde, acabaria se provando muito bem sucedida. Os irmãos se apresentavam em corridas de motos, no qual ajudavam no sustento da família, e constantemente tinham que se mudar por seu pai não conseguir pagar o aluguel. Em um desses eventos foram descobertos por um DJ local. Em 1966 eles atingiram o seu primeiro sucesso nas paradas com o Singles Peaks & Dispacks. No mesmo ano 1966 Belly se casa com sua primeira mulher, Maureen Bates, quando ele tinha apenas 19 anos. O casal porém fica junto por pouco tempo, e seu divórcio sai em julho de 1970. Em setembro do mesmo ano, no dia de seu aniversário de 24 anos, se casa com Linda Gray. Eles se conheceram em 67, quando Linda tinha acabado de receber o título de Miss Edimburgo e estava apresentando o programa musical Top of the Pops, no qual os beats estavam se apresentando com a música Massachusetts que estava em primeiro lugar nas paradas. Os três irmãos tiveram problemas com drogas, Morris era alcoólatra, Robin fazia uso de metanfetamina e Belly fumava maconha, também fizeram uso de cocaína, mas tentavam se manter longe de drogas mais pesadas. Mas Belly admite que escreveu a maior parte de suas músicas sob efeito de drogas, alegando que ajudava em sua criatividade. Porém reconhece que teve menos problemas que seus irmãos nesse aspecto pois sua mulher não aceitava essa situação, segundo ele, quando trazia drogas para casa, elas acabavam descarga abaixo. Seu talento musical não se restringiu apenas aos BGs, e Belly junto de seus irmãos escreveu diversos hits para outros artistas como, Jane Reaktion para Diana Ross, Islanders in the Stream para Dolly Parton e Kenny Rogers. Woman in Love para Barbara Streisand. I am a woman in love, and I'd do anything to get you into my world, and hold you within. Heartbreaker para John Warwick. Grise para Franky Valle. Be who we are, we see the world. E Emotion para Samantha Sang. Anos depois também interpretada por Dash. Michael Jackson, porém nada acabou sendo lançado, Belly e Michael eram tão próximos que em um momento Michael não saía de sua casa, e Belly sendo 12 anos mais velho que ele, tinha que acordar cedo e levar as crianças na escola. Ele conta rindo que educadamente pediu para que Michael Jackson fosse embora de sua casa pois não conseguia fazer nada. O cantor e sua mulher depois de 3 anos de casados deram as boas-vindas ao seu primogênito Stephen, em 77 nasce seu segundo filho Ashley, que assim como seu pai e irmão mais velho é músico, em 81 nasce o terceiro filho Travis e 3 anos depois o quarto filho Michael, que recebeu o nome em homenagem a Michael Jackson que era também seu padrinho. E em 91 sua única e última filha Alexandra nasce. Stephen, seu primeiro filho atualmente com 50 anos, começou a tocar guitarra aos 13 anos e já tocou em bandas de metal. Em 2020 ele expôs o declínio de sua vida por conta do vício em cocaína, que começou com um vício em álcool em sua adolescência. Ele comia comida do lixo da gravadora e estava morando em sua van. Depois de conseguir retomar sua vida e ficar sóbrio, ele voltou a se apresentar e em 2013 ele se juntou a seu pai para fazer a turnê mitology. Stephen é casado com Gloria Levas e tem dois filhos. Seu segundo filho Ashley, de 46 anos, focou a maior parte de sua vida jogando tênis, porém pela influência que sua família tem na música, ele também teve sucesso nessa indústria, e junto com seu irmão mais velho foi convidado por seu pai para escrever músicas para o álbum Guilty Pleasures, de Barbara Streisand. Ashley é casado com Therese Gibb, e tem um filho. Travis, o terceiro filho, com 43 anos, é corretor de imóveis em Miami, e é casado com Stacey Gibb, e tem um casal de filhos. O quarto filho Michael, com 39 anos, não seguiu os passos de seu pai e irmãos na música, ele enveredou para atuação e já fez aparição em alguns filmes. Não se sabe muito sobre a caçula Alexandra, que está com 32 anos, ela se mantém fora dos holofotes, porém já foi vista por vezes, acompanhando seu pai em eventos de premiações ao longo dos anos. Linda que está com 73 anos e Belly de 77 anos moram em Miami na Florida e estão casados há 53 anos e tem sete netos. Após a morte de seus irmãos, Belly pensou que nunca mais se apresentaria pois não seria a mesma coisa sem os dois integrantes. E seu maior arrependimento é que ele não estava nos melhores termos com seus irmãos quando cada um deles faleceu. Porém ele voltou a se apresentar e escrever músicas, em 2016 se apresentou em um show com Codeplay e no mesmo ano lançou seu primeiro álbum solo em 30 anos, e todas as músicas desse CD foram escritas em conjunto com seus filhos Stephen e Ashley. Em 2020 se juntou com vários artistas da música country para um projeto. Obrigada por assistir e se gostou do vídeo, peço que dê um like e se inscreva no canal.